Vou tentar agora entrar em uma parte de alguns itens mais avançados de animação. Primeira coisa, você vai ver que parece que a visualização está um pouco serrelhada aqui, porque eu estou no modo de visualização, que é o Fast. Mas se for para o Full, o Anti-Alias Text, você vai ver que fica tudo mais suavezinho, mais bonitinho. E aí é o seguinte, eu queria fazer uma distorção. Essa orelha, essa orelha está dura, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa orelha aqui, eu vou duplicá-la aqui, Ctrl-C, Ctrl-Shift-V aqui, eu vou deixar a orelha de baixo meio transparentezinho aqui, só para eu ter ela de referência mais ou menos, tá? E vou trabalhar nela aqui, vou quebrar ela primeiro, para poder fazer estilo Puppet. que é aquela ferramentinha que eu mostrei para vocês, que é essa daqui, que é o AssetWarpTool, tá? Então eu quero ter uma quebra aqui no meio, mais ou menos. De modo que agora, ele faça esse movimento para mim, entendeu? Muito bem. Então eu vou começar minha animação aqui. E aí eu vou marcar a posição aqui de animação, o último frame é igual, né? Vou dar um F6. Vou vir aqui na frente, e vou botar mais ou menos na posição que eu tinha botado. Aqui também, marcar a posição aqui de mais ou menos onde estava. E aqui também, o F6, e vou ter mais ou menos na posição que eu tinha botado. Note que aqui, se eu clicar, vai ter Quad-Eazin, depois Quad-Eazout. Eu estou vendo aqui como é que são as propriedades de Twin. Eu vou duplicar, então, para que seja Quad-Eazin, Quad-Eazout. Então, primeiro eu vou criar o Twin, que é clicar com o botão direito e Create Classic Twin, no caso eu já criei. Então, Quad-In, Quad-Out. Aqui eu já fiz esse terceiro. Então, se eu vier agora, ele está com a propriedade de movimento. Maravilha! Agora eu vou esconder essa orelhinha aqui de trás, para a gente brincar com a distorção. Eu acho que isso daqui é assim. Esse daqui, na verdade, eu vou deixar esse aqui para frente. Esse aqui também para frente. Vamos ver como ele vai ficando. Está vendo que agora a orelhinha tem já um movimento mais quebradinho, né? Eu acho que esse quadro-chave aqui era para estar já com essa orelhinha um pouquinho mais reta. Eu vou copiar aqui. Ele está aqui, Ctrl-Shift V aqui, para garantir. Ok? Então, isso dá uma avançada na animação. Se eu tampar a orelha de trás, vamos ver aqui a orelha de baixo, você vai ver que tem um movimento mais suave aqui. A gente pode sempre dar uma estudada para deixar um movimento um pouco melhor, né? Então, você pode querer deixar mais quebrado aqui. E aqui ele ainda está nesse ponto. Ele pode estar ainda indo, e depois quebrando. Se quiser deixar mais um. Nesse caso, você vai ficar o tempo que você julgar necessário que você pode trabalhar até ficar do jeito que você gostar. Aí você fala, puxa, eu gostei dessa orelha. Eu queria, na verdade, usar essa orelha para outra também. Podemos aplicar? Podemos. Note que aqui é um objeto, tá? Então, se eu quisesse trocar esse Warp Asset para se fosse a orelha com brinco, que é o frame 2, já não conseguiria. Entendeu? Quando você distorce assim, não tem como você trocar o frame. Então, vamos lá. Vamos jogar essa orelha aqui para a orelha de trás. Eu vou duplicar essa orelha aqui. Então, basicamente, eu dupliquei o layer. Eu vou jogar lá embaixo. A orelha aqui. Eu vou esconder o que está aqui atrás. Ah, e agora eu quero que todos os frames dessa orelhinha aqui, dessa orelhinha que está aqui atrás, sejam selecionados. Como é que eu faço? Tem esse botão aqui, que é o Edit Multiple Frames. Então, se eu selecionar aqui agora, ele vai selecionar tudo que está nesses dois frames. Se eu puxar até o final aqui, ele vai agora selecionar tudo, Ctrl A. São todas as orelhas que estão em todos esses frames. Consigo selecionar todas elas simultaneamente. Eu vou supor que esse aqui seja o frame para alinhar. Aqui nessa posição aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Eu acho que não. Eu acho que dá para jogar mais para frente. A gente pode mexer depois manualmente. Então, vamos lá. Está vendo que a orelhinha está tendo seus probleminhas ali. Não tem, não é nada demais. A gente pode ajeitar isso na unha. Não é? Deixa eu deixar essa orelhinha aqui visível. Ok. Eu quero que seja o contrário, né? Quero que essa primeira orelha aqui, eu posso editar essa animação. Já é ela meio para frente, né? Segundo frame. Aqui. Depois isso tudo a gente pode modificar, né? E como um todo, eu vou mexer nessa orelha aqui nesse frame. Mesmo não tendo visível, é bom vocês trabalharem para que fique certinho, tá? Eu vou copiar esse quadro-chave aqui. Vou colocar no último frame. Ah, ficou ruim. Aqui está indo, está quebrando. Talvez seja um pouco exagerado. Para cá. Já está voltando, na verdade. Vamos ver como é que está aqui. Podemos melhorar, eu acho. Nesse daqui. E aí sim, temos uma animação mais bacana. Essa orelha aqui, que é a orelha que ele estava anteriormente, isso, eu posso apagar agora. E essa orelha aqui, eu também posso. E aí eu melhorei a minha animação. Que tal se a gente chegasse no começo dessa animação aqui, e o nosso Dojo Dog está brilhando? Vamos fazer isso? A sombra vai estar incluída nessa animação, porque a sombra está dentro do objeto. Mas assim, o quadro-chave, ele pode ter propriedade. Uma das propriedades que a gente tem aqui é de filtro. Tem o filtro de glow. Vamos colocar um glow amarelinho aqui. Com uma certa força. E assim ele vai estar brilhando. Tem como variar esse glow? Tem. Vamos fazer o seguinte, deixar um pouquinho mais... Isso. Eu quero que esse glow dê uma certa brilhada. Então, eu vou pegar aqui, dei um quadro-chave, ele manteve a propriedade de blur. Eu vou aumentar aqui esse brilho, só que eu vou deixar ele mais branco. E vou aqui, daqui pra cá você vê que não teve diferença, está torre de cerco. Mas se eu criar um Classic Twin, ele vai fazer essa variação. Vamos fazer um teste aqui. Isso. Eu vi na propriedade aqui do efeito, e criei um sobe e desce do meu efeito. Então, ele vai do meu quadro-chave A pro meu quadro-chave B nesse sentido. Mas ele quase vai e volta. Quase vai e volta. Então, se eu fizer isso daqui... E aqui, logo antes dele mudar, eu vou... E vou deixar meu blur em zero. pra poder sumindo esse globo dele. Ok? Vamos criar aqui um objeto branco. que é muito útil, inclusive. Ele é um objeto que está com fio 0% e preto. Não tem problema. Eu vou criar um objeto aqui. A gente normalmente usa gráfico, tá? Nesse caso, eu vou usar o Movie Clip. O Movie Clip, ele não funciona tão bem pra animação, quando você queira trabalhar com um objeto parado, colocar o frame parado. Ou que você quiser dar um frame play. Ele... Você não consegue controlar isso muito bem. Então, pra animação, usa gráfico. Mas pra efeito, se você quiser usar o Movie Clip pra modo de mesclagem diferente, vai bem. Fica aqui branco. Vou mostrar já. Então, temos aqui um quadrado completamente branco. E eu vou aplicar um efeito de Color Effect aqui, de tint um pouco... azulado. Note que eu tenho o Blend. eu tenho a possibilidade de mudar o meu modo de mesclagem. Então, a minha cena vai ficar toda um pouco azulada, se eu fizer desse jeito. Eu posso pegar esse daqui que tá um tint total. Eu posso trocar pra avançado. E mudar um pouquinho o Alpha. Eu posso mexer as propriedades pra puxar mais pra uma cor ou puxar mais pra outra. uma pequena correção aí de cor. Essa propriedade funciona também pro Frame, atualmente. Uma outra possibilidade que tem também, ao invés de ser branco, vou fazer um Linear. e a cor dele, ao invés de ser branco, eu vou colocar um Linear de branco pra branco, só que transparente. Ele tá todo jogado nessa direção, eu quero trocar pra... esse sentido de cá. E aí... Vamos colocar aqui o colorado. pode criar um foco de iluminação. Se eu quiser trocar a cor aqui, talvez vocês consigam ver uma variação mais brusca, de influência. Eu tô usando um modo de mesclagem bem pesado, que é o L. Mas se eu quiser dar uma diminuída aqui, eu diminuo um pouco o Alfa aqui. E aí você tem um personagem um pouco mais iluminado, de um jeito específico que você queira brincar. Uma coisa muito bacana que também dá pra fazer é inserir efeitos sonoros. Pra gente poder botar o som, vamos criar uma nova camada e o som só sai o som que estiver na timeline principal, tá? Se eu botar um som dentro dessa cena aqui, não vai sair na minha animação quando for exportar. Então, vamos criar uma camada aqui de música e outra de efeitos sonoros, sound effects. A música e os efeitos sonoros eu já baixei, estão no diretório aqui. Vou tudo trazer para o Flash, um drag and drop. Eu chamo de Flash, mas também é conhecido como animate, tá? Flash é o nome antigo dele. Com isso, ele trouxe aqui na hora que eu clicar no meu frame, tem a parte aqui de sound. Ele vai listar todos esses sons. Eu quero esta musiquinha aqui de início. Deixa eu soltar. Note que ela demora um pouquinho para começar. Eu consigo editar a minha música para que ela comece a hora que eu quiser. Então, eu vou puxar para cá essa barra aqui do meio para dizer que ela comece a partir desse ponto. E eu posso agora chegar e falar que eu quero fazer um fade de saída. Eu volto aqui para a minha edição. Note que vai ter uma barra horizontal que vai marcar o fim da minha timeline. Vou criar um quadro de chave aqui, clicando e só descendo tanto o lado esquerdo quanto o lado direito do som. Eu posso dar uma mexidinha para ficar um pouquinho melhor. Diminar um pouquinho antes. Muito bem. Temos uma música. Agora eu quero aplicar o efeito sonoro dele aqui na parte como se fosse esse efeito de brilho dele. Eu não preciso de importar de novo. vou selecionar o meu sonoro na biblioteca e o som é o Science Fiction aqui. Está um som um pouquinho alto pelo resultado da minha caixa de som aqui. E eu quero que logo, logo perto de um segundo ou dois segundos ele pare que é a hora que é a hora que ele vai diminuir o brilho dele. Vamos ver se melhorou. Pode ser um pouquinho depois. Aqui é um pouquinho de olho mesmo. Você pode fazer sua edição de som no lugar melhor mas o anime te dá essa possibilidade de você fazer aqui também. Muito bem. Agora eu quero colocar na hora que ele sobe que é um efeito de que vai ser cor de logo tchum Ah, é uma convocação. Então, talvez eu vou abaixar a música aqui como um todo também vai ajudar. Vou abaixar um pouquinho aqui para um cartão pesado. Isso aqui é só para te mostrar que dá para fazer, tá, gente? Ok. Bonitinha vem depois. Muito bem. Na hora que ele comecei andando eu quero que seja o footsteps. Cadê? E aqui eu vou pegar um trecho mais para frente. É bem baixinho esse som. Deixa eu dar um mute aqui para você tirar a visibilidade e você ouve. Note que esse é um som que não é adequado para essa animação, viu, gente? Isso aqui é só uma brincadeirinha. Eu acho que precisava de eu vou duplicar esse som aqui para ele poder ter duas passadas. Ok. eu vou cortar esse som aqui da trombeta. Vamos lá. E aqui eu gosto de fazer um fade out. então eu vou pegar aqui o meu amigo que é desculpa. Vou pegar ele aqui e vou fazer ele sumindo. Shape. E os passos também podem sumir. Chegar aqui e eu vou eles irem embora. daria para fazer um pan isolando o canal. Não, quero começar só o canal esquerdo já que ele está indo para a esquerda. Dá para fazer também. Eu acho que esse é um curso simples, é um curso básico só para quem está conhecendo a ferramenta. Tem ferramentas mais interessantes para a produção de animação para a televisão como o Tumbum. O Animator tem a vantagem que você consegue fazer muita coisa com ele rápido. Você consegue criar uma outra cena aqui, por exemplo, já direto, dar um F7 e você pode simplesmente pegar o cachorrinho em outra cena que é um outro cenário. Eu vou pegar minha própria biblioteca que agora já está um pouco desarrumadinha mas posso botar ele aqui trazer da minha biblioteca para cá posso espelhar ele que é um título que é um título Dogfoo está transparente porque a minha cor aqui está com alfa 0% então a gente pode criar aqui o título Dogfoo vou criar esse texto e vou fazer esse texto vindo de cima então você vê que eu criei uma cena e já juntei com outra logo depois naturalmente se eu trocar a ordem das camadas aqui eu posso ferrar o que eu fiz por essa outra cena então esse tipo de coisa é um pouco perigoso de fazer mas tudo bem você cria mais umas camadas e joga esse para baixo para poder deixar mais claro onde você está fazendo o que agora para exportar se eu der aqui na internet no Animate se eu der um Ctrl Enter ele vai gerar um arquivo SWF que é um formato do Flash antigo que ele não traz tudo que o Animate novo tem eu acho mas você pode vir aqui em Export Video Media esse Move é um antigo vai em Video Media que ele vai te dar a possibilidade de exportar em vários formatos diferentes como o H.264 que é o MP4 para você o Metsource aqui tamanho 1920x1080 é o tamanho padrão de Full HD não é 4K então vamos colocar aqui ele vai primeiro gerar um SWF depois ele vai gerar um Move em um zilhão de bytes de giga dependendo do tamanho dessa animação e depois ele vai abrir o Media Encoder que é da Adobe e vai gerar um MP4 para você ok gente obrigado por participar e vamos ver se a gente cria mais algum materialzinho aí